Bom, então essa é a nossa interface, e isso aqui é o projeto, o exemplo de projeto que vem já com o software instalado. Essa primeira visão que a gente está tendo já é de uma folha diagramada. Então, aqui, isso aqui é uma folha, e ele já colocou ali tabelas, perspectivas e renderizações que ele fez diagramado dentro dessa folha. Isso aqui seria o nosso produto de saída. Mas vamos passar, fazer uma visão geral e brincar um pouquinho com esse projeto. Bom, aqui em cima nós temos todas as ferramentas que a gente vai usar. Ela está separada por categorias. Então, eu vou primeiro achar uma vista que vai me permitir usar essas ferramentas, que aqui, como eu estou vendo a folha, ele não está me deixando. Eu vou clicar aqui, Floor Plans, então, planta baixa, tem o nível 1, nível 2 e o terreno. Vou pegar o nível 1, tá? Então, ele abriu para mim aqui o nível 1, tudo bem? Notem que, como eu entrei numa vista, uma planta baixa, ele já me habilitou as ferramentas aqui em cima. Ou seja, eu posso interagir com esses elementos. E aqui eu tenho o meu conjunto de ferramentas, tá? Ferramentas de criação e arquitetura. Então, arquitetura, construção, circulação, modelo, ambientes e áreas, aberturas, níveis e grid. E aqui, ferramentas de planos de trabalho. Quando eu estou trabalhando com planos inclinados ou eu quero estabelecer um novo plano de trabalho para eu interagir. Por exemplo, quero fazer uma abertura numa parede. Às vezes ele está entendendo que eu estou trabalhando no plano horizontal. Então, eu posso primeiro dizer para ele, quero trabalhar no plano vertical e depois eu começo a editar. O que eu quero dizer com isso? Bom, deixa eu mostrar como seria um desenho aqui de uma parede. Só vou clicar em parede e vou pegar qualquer elemento aqui. Partição interior. Então, eu cliquei. Vamos ver como é que ele funciona. Quero utilizar qualquer uma dessas ferramentas de construção. No momento que eu cliquei na ferramenta, ela abriu uma segunda ferramenta aqui. Um conjuntinho. Modify Place Wall, tá vendo? Ou seja, tudo que eu posso fazer com esta ferramenta, ele está me dando as opções aqui. Vou botar uma paredezinha aqui lá no meu Dining Kitchen. Cliquei. O que ele fez? Então, vamos entender o que ele fez agora. Esse elemento que é uma parede, ela tem uma configuração que me aparece aqui. Ou seja, as propriedades desse elemento que eu estou criando. Tudo bem? E ele botou, quando eu clico na ferramenta, vou voltar lá, eu estou com uma parede selecionada, ele está me dando as propriedades. Mas deixa eu mostrar do começo. Cliquei na ferramenta. Então, ele me mostra aqui as propriedades. Esse é o tipo de parede que eu estou inserindo. Eu posso clicar nessa aba e pegar qualquer outro tipo que já existe. Ou eu posso, a partir de um tipo, selecionei aqui parede exterior e eu posso editar e criar um novo tipo. Tudo bem? E aqui eu posso mudar as configurações dessa parede. Lembre-se que tudo tem que ser definido no Revit. Aqui eu posso modificar, então, como que é essa parede. Essa parede, ela é bem específica. Ela tem um revestimento interno, tem um núcleo rígido e tem um revestimento externo. Eu posso modificar a espessura, o material, a relação desses materiais, eu posso todo estipular dentro da família aqui. Aqui eu estou me dizendo onde que eu estou colocando essa parede. Então, é uma parede que está sendo definida pela altura. Ela é uma altura desconectada, mas eu poderia conectar a um nível. Então, eu sempre tenho que estar atrelado a um plano de trabalho. Esse elemento, ele não flutua no espaço. Lembra quando eu entrei na planta level 1? Então, no momento que eu estou trabalhando em cima da planta nível 1, a base de tudo que eu estou desenhando, a princípio, está vinculado a este plano que eu estou trabalhando. Ou seja, eu não estou somente olhando aqui a planta. Eu estou construindo naquele nível. Ok? Aí eu posso, por exemplo, então, sair, eu estou trabalhando no nível 1, acima do nível 1 eu tenho o nível 2. Então, eu posso dizer que eu quero que a altura dela seja até o nível 2. Aí ela já não me deixa modificar a altura aqui. Porque quando eu estabeleci que ela vai até o nível 2, eu já dei a altura dela. Mas vou deixar desconectado aqui. Se eu vou colocar pela linha de centro, se eu vou colocar pela linha exterior. Então, aqui eu faço essas configurações. Aqui ele me mostra as propriedades do elemento. E eu posso simplesmente, uma vez que eu estabeleci tudo isso aqui, desenhar uma parede que ele está fazendo com aquela configuração ali. Como isso aqui é uma partição interna fina, e isso aqui é uma parede externa grossa, parece que as duas coisas não se encaixam. Mas isso eu escolhi. Isso é a configuração que eu coloquei para aparecer assim. E assim eu vou fazendo. Eu estou trabalhando nesta planta, e eu tenho lá, paredes, portas, janelas, componentes modelados ou colocados aqui em loco, pilares, telhados, forro, piso, parede e cortina, e aí edições de parede e cortina, escada, rampa, tá? A arquitetura. Estrutural. Então, colunas, vigas, paredes estruturais, lajes, treliças e assim vai. Sistemas, né? Dutos, conexões, dutos flexíveis, terminais de ar. A inserção de links e vínculos com outros softwares. Então, eu posso trazer uma planta do CAD para desenhar por cima, por exemplo, ou para servir como informação complementar. Eu posso exportar isso aqui para trabalhar em outro software, para trabalhar no 3D Max, por exemplo. Anotação. É a minha aba realmente, efetivamente, de tudo que é anotação. Texto, cota, nível, símbolo. Análise, então, tanto análise de conexão, de análise de estrutura, como análise de desempenho energético. Eu vou ter tudo nessa aba aqui. Terreno e volumes, massas, né? Então, eu posso fazer volumetrias e a partir desta volumetria começar a pedir assim, transforme esta face numa parede, transforme esta face num piso e assim por diante, tá? Então, metade disso aqui é a ferramenta para trabalhar com terreno, metade disso aqui é a ferramenta para trabalhar com massa. Aba de colaboração. Visualização, bastante coisa que a gente usa aqui a respeito de tipo de vista que a gente está fazendo, se é uma planta baixa, um corte, novas folhas e assim por diante. Há informações do meu projeto, tanto informação de projeto, de parâmetros, materiais, estilos de objeto. Aí, add-ins, eu sempre posso colocar plugins aqui para trabalhar com outros softwares ou com materiais específicos. E aba de modificação, que interage com todas as ferramentas. Essa aba aqui, ela tem as ferramentas que a gente está mais acostumado lá no AutoCAD, embora eles funcionem de maneira diferente. Então, a gente tem o nosso Align, Offset, Mover, Copiar, Rotacionar, Trim, Extend, né? Então, algumas ferramentas aqui que a gente conhece, embora elas funcionem um pouco diferente. Bom, estou falando, falando, falando e mostrando uma planta aqui, até parece CAD, né? Só que não é. Então, isso aqui que eu estou vendo, eu tenho... Vamos dar uma olhada aqui embaixo no Project Browser, tá? Essa parte de baixo é o nosso catálogo aqui do projeto, tudo que a gente tem de vistas do projeto. Nós temos plantas baixas, temos vistas em 3D. Vamos ver, ó. Approach. Cliquei lá. Ele está me mostrando uma perspectiva, então, ó, de tudo que está modelado. Isso aqui não é uma maquete eletrônica, né? Isso aqui é um elemento mesmo. Então, ele está me dizendo qual é o tipo de telha, qual é a inclinação desse telhado, o tipo de acabamento. Eu posso puxar quantitativo disso aqui e tudo mais. Então, todos esses elementos, eles podem ser modificados, ó. Isso é uma laje, um guarda-corpo, muro de arrimo, próprio terreno, as árvores, tá? Eu posso tudo quantificar isso. Então, eu tenho ali uma vista em 3D, outra vista, uma vista interna da cozinha. Ele tem bastante elemento, por isso que ele está pensando bastante para abrir. Vista da sala de estar. E aí, a gente tem uma vista 3D aqui, ó, que é o meu conjunto como um todo. Bom, eu abri um monte de vistas, né? Deixa eu aproveitar para mostrar. Se eu minimizar aqui, ó, todas as vistas estão abertas. Isso pode pesar um pouquinho, né? Então, eu vou abrir a 3D de novo. Ele tem esse botãozinho aqui, ó, que fecha todas as vistas atrás dessa janela principal. Cliquei, ele só tem essa vista aberta agora. Ok? Mas, ó, isso é o que eu modelei. Se eu apertar o Alt e o botão no meio, aliás, o Ctrl, o Shift, cada software é uma coisa diferente, Shift e botão no meio, tá? Então, eu consigo girar, rotacionar aqui e ver esse projeto de diferentes lugares. Quando eu estou desenhando, seja na vista que eu estiver fazendo, aquela parede que eu fiz ali, ela existe, tá, gente? Ela está aqui. Vamos ver onde é que eu coloquei ela. Acho que eu coloquei na cozinha. Está aqui, ó. Essa é a parede grande e essa é a divisória, tá vendo? Eu tinha pedido para ela ter desconectada a 600 centímetros de altura, ou polegadas, não sei a unidade que está esse projeto. Então, ela foi com aquela altura. Está vendo ela aqui, ó? Selecionada, ó, a divisória ali atrás. Então, embora eu tenha desenhado em duas dimensões, eu estou inserindo um objeto em três dimensões. O revite sempre vai ser assim, tá? Aí tem um fusquinho ali, né? As árvores. Mas eu posso ir, então, projetando, seja em três dimensões, seja em duas dimensões. Lembra que eu falei que tudo tem que estar ligado? Tudo tem que estar ligado. Vamos dar uma olhada num corte, então, ó. Vimos ali as plantas baixas. Vou minimizar aqui a janelinha das plantas baixas. Vistas 3D. Vou clicar aqui para juntar. Fachadas. Fachada leste. Norte. Sul. Então, ó. Todos esses são níveis que foram criados, tá? Nível 1. Nível 2. E aí tem ali, ó. Forro. Living room. Level 1. E a fundação. Então, toda vez que eu tenho um... Uma altura de interesse, tá? Então, eu tenho ali um pavimento. Então, como aqui vai ser o piso do segundo nível, ela é de interesse. Aqui vai ser o piso do primeiro nível, é de interesse. Mas eu tenho outras coisas, né? Por exemplo, onde começa o telhado, aonde fica a fundação, que eu quero conectar com aquele nível. Então, eu posso criar esses níveis. Eu devo criar esses níveis para relacionar com eles, tá bom? E por que eu tenho uma diferença aqui do que é azulzinho e do que é escuro aqui? É porque o que for azul, ele criou uma planta baixa para mim. O que está escuro, ele serve de referência, mas ele não gerou uma planta. Então, ele não ficou ali uma planta gerada. Eu só tenho nível 1, nível 2 e sítio, né? Sítio físico. Mas, se eu for em vista e pedir aqui vistas de planta, aqui em cima, vou pedir planta baixa. E ele me mostra, eu tenho a opção de gerar o ceiling, que está aqui, fundação, nível 1. Então, todas elas estão disponíveis aqui para eu gerar a planta baixa daquele nível, tá? Aí, eu tenho os cortes. Então, ali ó, sections. Building section. E ele me mostra o corte desse projeto que eu fiz. No lugar onde eu escolhi passar. Tá? Então, assim, tudo que eu desenho, ele está atrelado a uma vista, a uma visualização. Geralmente, essa vista vai ser um nível que vai gerar minhas plantas baixas. Toda parede vai ter a base no nível que é o plano de referência. Deixa eu voltar na vista 3D ali para a gente entender isso aqui. Eu estou fazendo uma maquete, mas eu sempre tenho que ter qual é a altura disso aqui no mundo, né? Ou em relação ao terreno, ou em relação ao outro nível. Por isso que eu gero aqueles planos de trabalho. É como se eu colocasse um plano horizontal aqui. Então, eu posso, quando eu boto aqui, ó, plano de trabalho, eu poderia mudar, né? Eu posso estabelecer, ó, plano de trabalho. E ele está pedindo. Aqui vai dar de ver melhor. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ele está me mostrando essa linha azul, ó. Este é o plano de trabalho nível 1. Este é o plano de trabalho nível 2. Este é o plano fundação. Então, são planos horizontais. E aí, ele está vinculando tudo àquele plano horizontal. Isso é necessário e ele permite também fazer outras coisas. Quer ver? Deixa eu abrir aquele corte novamente. Então, digamos que eu achei que esse desnível aqui, ó, a cozinha em relação à sala não ficou legal. E depois eu quero modificar a altura. Eu quero que a cozinha fique no mesmo nível da sala. Ou com uma altura um pouco diferente. Menor ou maior. Eu poderia simplesmente clicar aqui e diminuir. Baixar 15 centímetros, por exemplo. E ele vai dar erro. Mas tudo bem. Então, agora ele está pensando, ó. Ele está baixando o nível e está me dizendo todo o conflito, né? Alguma restrição que tinha no projeto que eu estou quebrando aquela restrição. Eu posso remover ela e ele vai ajustar ou descer o nível 1 e, por exemplo, o piso que estava anexado ao nível 1 desceu junto. assim que funciona. Ele vai anexando. E aí vocês vão ver esses cadeadinhos, né? Esse cadeadinho é uma restrição. Então, se eu não quero que algo seja movido de forma alguma ou se eu quero que algo somente seja movido se outra coisa for movida eu vou conectar essas duas coisas. Eu vou travar uma na outra, tá? Essa é uma daquelas restrições que ele me avisou. voltar para não dar ruim. E assim a gente tem vista de sessão então aí vista de sessão de parede se eu quiser fazer detalhamento só um pedaço de uma parede e tal vistas de detalhamento por exemplo detalhamento da escada um tipo de conexão do piso com a parede e aí tudo que eu preciso de desenho existe aqui. A renderização eu tenho uma renderização básica dentro do próprio software, tá? Então eu posso pegar uma vista aqui, ó é from yard ele vai me gerar a renderização from yard então isso aqui é o render e isso é a vista que me gerou aquele render tá? Então ele botou a câmera ali ajustou essa vista e eu posso lembra qual é o símbolo do render? Chaleirinha, né? Tem uma chaleira ali se eu clicar na chaleira e me aparece a opção render e aí ele vai fazer uma renderização né? Deixa eu pegar ali essa aqui quais são os materiais que ele está usando qual é a iluminação que ele está usando tudo isso eu defino eu defino porque eu vou dar uma localização geográfica eu vou dar uma época do ano eu vou dizer pra ele isso e ele vai usar essa informação pra usar o sombreamento do meu do meu projeto e todo elemento deixa eu voltar lá no nível 1 vamos pegar aqui por exemplo essa parede que eu uma parede que já existia vou deletar essas que eu criei essa parede aqui se eu pegar essa parede vamos ver como é que ela é feita edit type está me mostrando as camadas aqui e eu vou entrar aqui construção estrutura dessa parede então eu estou na família de paredes e movendo o tipo timber clad vou pedir para editar e aqui ele está me dizendo como que essa parede é construída entre essas duas cinzas aqui que é o core que digamos é o centro estruturado da parede eu tenho lá madeira com isolamento madeira com isolamento madeira isolada três elementos e o acabamento para o lado exterior e o acabamento para o lado interior eu posso deletar por exemplo uma estrutura dessa ele atualizou ali e eu posso inserir uma estrutura vou botar aqui três centímetros ele incluiu esse elemento no que eu coloquei ele tem uma opção aqui é o material e aqui eu coloco um material ele vai abrir uma interface de materiais que eu tenho que dizer como é que é o material então por exemplo vou dizer que aquilo ali é tijolo no material tijolo ele me mostra como é que é isso como é que o material se comporta na vista sombreada como é que é o padrão de superfície desse material como é que é o padrão de corte ou seja se eu não pedir para renderizar como que aparece quando eu peço sombreado na maquete como que aparece se eu pedir uma vista só com padrão de superfície uma fachada por exemplo vai aparecer esse padrão e na planta baixa vai aparecer com esse padrão de corte posso clicar aqui e selecionar o que eu quiser por exemplo o padrão de corte de parede eu gosto de preenchimento sólido e não gosto de usar a cor preta eu prefiro utilizar a cor cinza escuro então essa parede vai ficar com o corte desse elemento com cinza escuro aí eu teria que trocar todos e configurar todo esse sanduíche aqui para ter a representação que eu quero mais do que isso no lado exterior está vendo que para cima é exterior e para dentro é interior esse último material aqui finishes exterior timber então ele tem aqui como que esse material se comporta em planta corte fachada mas do lado do graphics ele tem aqui a aparência e ele tem nossos padrões lá de material que a gente já aprendeu a utilizar então um padrãozinho básico ali de imagem e brilho o tipo de brilho se é um brilho não metálico ou se é metálico se eu quero que tenha reflectividade transparência se eu quero fazer um mascaramento desse objeto igualzinho do max não ele é um pouco mais simples mas ele me permite sem precisar ter o trabalho de levar para outro software conseguir alguma qualidade disso vou cancelar aqui para não mudar aquela parede mas como a gente viu aqui então assim não é uma obra prima mas não está tão ruim e eu poderia mudar esse material aqui para uma telha melhor poderia mudar essa textura aqui que está ruim e ter um render razoável sendo que eu não vou acrescentar horas de trabalho como acontece no 3D Max ah só mas eu gosto do 3D Max já aprendi gastando 6 meses lá aprendendo aquela bagaça tudo bem é só vincular um no outro e ajustar os materiais lá ele já vai levar algumas configurações daqui se vocês quiserem tá bom tem se vocês instalam agora quando forem instalar no computador pessoal já instalem a biblioteca de materiais é uma opção na hora da instalação então acontece algumas vezes do aluno chegar e falar ah pessoal não tem material é que na hora de instalar vou tirar uns gigas aqui a mais da instalação e tirou a biblioteca então eles geralmente ainda tem biblioteca de baixa resolução média resolução e alta resolução instala em todas e aí o que precisar ele tem lá já esse conjunto de imagens né mas sempre tem como ir acrescentando então se você já tem uma biblioteca de texturas guardada lá do 3D Max você pode ir botando aquelas imagens aqui tá e quando você vincular ele já vai estar vinculado com aquelas imagens tudo bem o que mais bom então ele faz o render aqui e é tudo eu estou trabalhando aqui no meu project browser são todas vistas na verdade na verdade vistas visualizações de um elemento que elemento é essa maquete que eu estou gerando eu não tenho uma única as vistas não são independentes eles são visualizações desse elemento literalmente quando eu falo me mostre a planta baixa do nível 1 eu estou pegando aquele plano de trabalho do nível 1 né que está ali na sessão ali eu estou pegando este plano aqui ó nível 1 que está em azul agora selecionado aqui ó e estou passando meu corte a 1 metro e meio acima desse plano e olhando para baixo que é o nosso conceito de planta baixa né então ele vai pegar aquele plano de referência e vai gerar esta planta baixa para mim óbvio que aqui eu tenho objetos ocultos né eu tenho lá parte do terreno que eu não quero que mostre né essa árvore aqui ó tem uma zona de corte isso aqui foi trabalhado depois mas a planta é gerada a partir do daquele plano da maquete o corte é a mesma coisa então vamos pegar aqui ó isso é o meu símbolo de corte tá vendo ó o corte 3 na prancha 103 cliquei botão direito ali go to view vamos ver se aparece aqui go to view ele me abre o corte é que eu cliquei ele não apareceu e também funciona no go to view as vezes ele vai as vezes não vai a gente tem que clicar exatamente na setinha não na bola mas se eu pegar esse corte ó então vamos ver como é que está a memória de vocês registrem esse corte continuamente tudo bem agora eu vou mover ele ó se eu pegar ele aqui e mover pra trás agora ele está cortando esse segmento e aqui ele vai aparecer em vista né tá lá ó em vista e cortando só aquela parte de baixo eu não precisei desenhar essa vista ela foi feita automática né com base na maquete que eu construí então aquela história que eu gastei tempo contando pra vocês no começo é isso eu vou ter que gastar um tempo configurando esse guarda corpo pra ele ficar bonitinho pra ele não dar erro aqui entendeu pra não acontecer isso aqui ó por que eu tenho duas barras horizontais aqui e aqui não eu vou ter que entrar nesse segmento e ajustar aquilo lá isso toma tempo mas uma vez que eu fiz isso se eu precisar passar dois cortes não tem problema eu vou lá no meu térreo vou lá em vista vou passar um novo corte ó passar um corte aqui tá lá o corte desenhado e o meu guarda corpo vai aparecer lá quantas vezes eu precisar ok então essa que é a beleza do projeto BIM essa vista como é que eu controlo por que uma vista tá saindo colorida por que uma tem sombra por que que vamos lá aqui embaixo eu tenho algumas configurações desta vista então primeira BIM aqui nível de detalhe baixo médio e alto aí eu vou configurar como é que aparece corte em cada uma dessas coisas estrutura de arame linhas ocultas sombreado cores consistentes ou realista se eu botar realista por exemplo ele vai consumir mais pra ficar me mostrando e ele tá tentando puxar lá aquela imagem próxima do render então botou até a pessoinha ali que tá no ar mas tudo bem se eu botar cores consistentes aí é cinza pessoa ok se eu botar sombreado do lado eu posso habilitar ou desabilitar o sol então se eu deixar habilitado o sol aqui agora ele botou num horário específico ali não muito bom não vou gastar tempo mexendo nisso agora mas ele faz o sombreamento do meu objeto do meu corte da minha edificação e assim vai aqui eu tenho o sombreamento essa sombra não é necessariamente real com sombra sem sombra sem cortar a vista todos os elementos que estão modelados cortando a vista reduzindo o que eu vou mostrar o que eu quero ou não quero então posso pegar essa caixa de corte e trazer mais pra cá e deixar minha vista menor ok aí posso ocultar elementos e assim vai aqui eu tenho a escala a escala ela está definida nessa vista aqui mas ela não está mudando efetivamente nada então durante o modelo o momento que eu estou trabalhando eu posso utilizar isso aqui só pra controlar se eu botar uma escala muito grande um pra cinco meus eixos desaparecem tá vendo ele está configurando o tamanho disso pra ser impresso na escala um pra cinco lembre-se what you see is what you get então isso aqui já é essa vista sendo preparada pra um pra cinco se eu botar um pra dois mil eu não consigo ler nada porque dois mil também é pequenininho e ele está ajustando o texto daquilo lá pra conseguir ser lido na escala um pra dois mil então eu posso botar numa escala confortável quando que isso vai mudar quando eu vou diagramar tá lá na seção vou continuar indo pra baixo né depois do rendering ali eu tenho legenda quantitativos e cronograma então tabelas né e aqui embaixo eu tenho folhas aí eu tenho lá folha 001 e eu tenho o elemento aqui diagramado então planta do sítio aqui sim se eu entrar clicar duas vezes eu estou trabalhando numa planta que foi feita e foi aplicada nesta folha aqui se eu mudar essa escala de um pra duzentos um pra cem ficou duas vezes maior e o texto ficou duas vezes menor ok então uma vez que eu diagramar eu não vou mais querer ficar modificando essa escala porque ele vai tirar a diagramação da minha vista mas aí a gente vai aprender a fazer vistas dependentes uma das outras vamos aprender a fazer vistas pra trabalho e vistas pra documentação depois a gente vai brincar com isso aí então no futuro a gente vai pegar uma mesma vista e aí eu posso duplicar ela como dependente como sem detalhamento com detalhamento e assim por diante aí eu posso usar uma pra ficar brincando com a escala enquanto eu quiser e a outra eu vou jogá-la na folha e ela não vai mais mudar bom gente isso aqui é um overview geral desse software a gente sempre vai trabalhar então com as vistas a gente escolhe aqui mas é sempre legal ter em mente que a gente não está fazendo esta vista a gente sempre está trabalhando neste objeto aqui na maquete como um todo e aí está extraindo estas vistas para depois eu poder botar por exemplo lá no site plan botar aqui e aí ele não se deu o trabalho de fazer a documentação desse projeto mas eu teria as cotas os textos explicando como é que está bom trazendo toda a documentação desse projeto para ele poder ser executado a gente vai fazer isso tudo bem e aí